Olá, seja muito bem-vindo. Separei para vocês nesse vídeo um conteúdo atualizado que com certeza vai cair na sua prova de legislação de trânsito e você precisa saber antes de fazer o seu exame. Por isso é importante que você tenha em mãos aí caneta e papel. Caso você não tenha, pause o vídeo, pegue caneta e papel para que você possa anotar as informações desse vídeo porque com certeza vai cair na sua prova de legislação de trânsito. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative também o sino de notificações para que o YouTube possa te notificar dos próximos conteúdos aqui do canal. E se você já fez o exame de legislação de trânsito ou não se sente seguro para fazer o seu exame, eu tenho aulas de reforço lá no Instagram R7 Viu Urbana. Já ajudaram muitos alunos a serem aprovados. Então se esse for o seu caso, me chama lá no Instagram R7 Viu Urbana para que você possa fazer aulas individuais online com preço super acessível que com certeza vai te ajudar a superar a sua dificuldade, seja emocional ou seja de conteúdo das matérias. Agora eu separei aqui para vocês o conteúdo que você precisa conhecer antes de fazer a sua prova. Veja bem, eu coloquei aqui alguns assuntos como categorias de habilitação. Aqui nós temos a classificação das vias. Deste outro lado nós temos os documentos, tanto do veículo quanto do condutor. Aqui embaixo nós temos os fundamentos. E aqui nós temos a classificação dos veículos. Vamos começar desse lado aqui, sobre os documentos. Então veja bem, existem os documentos do veículo e os documentos do condutor. Começando aqui com a ACC. A ACC é uma autorização para conduzir ciclomotor. Ciclomotor é um veículo até 50 cilindradas. É uma bicicleta motorizada, o ciclomotor, para que você entenda melhor. Então para conduzir uma bicicleta motorizada, isto é, um veículo até 50 cilindradas, você precisa da ACC, autorização para conduzir ciclomotor. Nós temos aqui a LADV. A LADV é a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. É um documento que você recebe após fazer a prova de legislação de trânsito. A LADV te permite fazer aula com o instrutor credenciado de autoescola. Lembrando que, se você estiver fazendo aula, além da LADV, você vai precisar também da identidade. Então a LADV precisa estar acompanhada da identidade nas aulas práticas de direção veicular. E a LADV, lembrando, você recebe após ser aprovado no exame de legislação de trânsito. Depois que você for aprovado no exame prático de direção veicular, o primeiro documento que você vai receber é a PPD, que é a Permissão para Dirigir. Ela é válida em todo o território nacional. Mas a PPD só pode ser categoria A ou categoria B ou ainda podem ser as duas, A e B. PPD, Permissão para Dirigir, válida por um ano. O condutor não pode cometer infração gravíssima, nem grave ou duas médias. Caso ele cometa, ele perde a PPD, que é chamado de cassação. Após um ano de PPD, ele vai receber a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. A CNH, ela é a definitiva e ela tem três prazos de validades diferentes. O primeiro prazo, ele pode ser 10 anos, isto é, para condutores que tenham até 49 anos de idade, idade inferior a 50 anos. Então, a cada 10 anos, até 49 anos. De 49 a 69, ele passa a ser a cada 5 anos. E depois de 70 anos, passa a ser a cada 3 anos. Então, até 49 anos, é de 10 em 10 a validade do exame médico. Depois, de 5 em 5 anos, até 69 anos. E quando o condutor completa 70 anos, passa a ser a cada 3 anos, certo? Muito bem. Então, nós vimos aqui, ACC, LADV, PPD e CNH, dizem respeito aos documentos do condutor. Já o CRV e o CRLV são documentos do veículo. Qual que é a diferença entre o CRV e o CRLV? A diferença é que o CRLV é um documento, além de ser obrigatório, ele é de porte obrigatório. Os dois são obrigatórios, mas o de porte obrigatório é só o CRLV. O CRLV, ele tem o licenciamento. Para você ter esse L aqui de licenciamento, você tem que pagar a taxa de licenciamento anual. Por isso, você deve andar com o CRLV. Já o CRLV é o recibo de compra e venda do carro. Então, caso caia na sua prova perguntando qual é o documento de porte obrigatório, isto é, o documento que você precisa andar com ele, é o CRLV. Muito bem, então aqui nós vimos todos os documentos que você precisa saber. Lembrando que é muito importante que você anote essas informações aí no seu caderno. Você que está fazendo atividades, também ajuda bastante na prova do DETRAN. Mas é importante que você também tenha domínio do conhecimento teórico, como está sendo neste vídeo aqui. Então, anote essas informações aí no seu caderno. Veja bem, vias. Como se classificam as vias? Elas se classificam de duas formas. Elas podem ser vias urbanas ou podem ser vias rurais. As vias urbanas são via de trânsito rápido, VTR, via arterial, via coletora e via local. As vias rurais são rodovias e estradas. Se cair na sua prova perguntando como se classificam as vias públicas, a resposta é urbanas e rurais. Se perguntarem como se classificam as vias urbanas, via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Se perguntarem como se classificam as vias rurais, são rodovias e estradas. Vou resumir aqui um pouquinho sobre cada uma delas. A via de trânsito rápido é uma via urbana, que ela tem velocidade máxima de 80 km por hora e ela é caracterizada pelo trânsito livre. Na via de trânsito rápido não tem sinalização semafórica, travessia de pedestre, cruzamento. Então a via de trânsito rápido é uma via de fluxo livre. Já a via arterial são as grandes avenidas. Ela possui semáforo, travessia de pedestre, acessibilidade às laterais, que são os lotes lindeiros. Então a via de trânsito rápido e a via arterial, elas são diferentes. São vias grandes que tem bastante circulação de veículo, mas a via de trânsito rápido é via de fluxo livre. Já a via arterial são as grandes avenidas e elas possuem interseções, cruzamentos, sinalização semafórica. Temos aqui também a via coletora. A via coletora são as ruas internas pertencentes aos bairros. A velocidade máxima é 40 km por hora na via coletora. Então a via coletora vai coletar o trânsito das vias maiores e vai também distribuir o trânsito via coletora. Via local são as áreas restritas. Pode ser uma rua sem saída, pode ser rua de condomínio e a velocidade máxima é 30 km por hora. A característica da via local é que ela possui o trânsito local. São as vias urbanas de trânsito rápido, arterial, coletora e local. Desse outro lado aqui nós temos as vias rurais, que são só duas, as rodovias e as estradas. Qual que é a diferença de uma rodovia para uma estrada? A rodovia é pavimentada, asfaltada. É uma via rural, asfaltada. Já a estrada é uma via rural, sem asfalto, isto é, ela é de terra. A rodovia tem três velocidades diferentes. Pode ser 90 km por hora, pode ser 100 km ou pode ser 110 km. Então vamos lá. Independente da rodovia, seja ela de pista simples ou pista dupla, a velocidade para ônibus e caminhões é de 90 km por hora. Então os veículos pesados nas rodovias, a velocidade máxima é 90 km por hora. Se a rodovia for uma rodovia de pista simples, a velocidade para os demais veículos, como os automóveis, caminhonetas e motocicletas, é 100 km por hora. Se a rodovia for uma rodovia de pista dupla, a velocidade aumenta um pouco, passa a ser 110 km por hora para caminhonetas, automóveis e motocicletas. Então a rodovia é uma via rural pavimentada, asfaltada e tem variação na velocidade. Já a estrada é uma via rural sem asfalto, a velocidade para todos os veículos é de 60 km por hora. Então nós vimos aqui a classificação das vias. Nós temos aqui os fundamentos, isto é da direção defensiva. Quais são os fundamentos da direção defensiva? São cinco, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão, que é o conhecido CHAPD. C-H-A-P-D. São cinco fundamentos da direção defensiva. Conhecimento das leis de trânsito e da forma de se defender dos perigos envolvidos no trânsito. A habilidade e a capacidade de conduzir o veículo de forma eficiente, sair de situações difíceis no trânsito. A atenção que deve ser adotada no trânsito é a atenção difusa, onde você observa todo o contexto de trânsito. A previsão. A previsão, ela depende também do grau de atenção que você tem no trânsito. E por último, você tem a decisão, que é a capacidade de escolher a melhor forma de sair de uma situação de risco. Então se você tem conhecimento e está atento, você consegue prever. Prevendo, você decide. E para decidir, você precisa ter a habilidade. Então estes são os cinco fundamentos da direção defensiva. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. E não se esqueça, a atenção que deve ser adotada no trânsito é a atenção difusa. Nós temos aqui também a classificação dos veículos. Muitos candidatos têm dúvida quanto a esse assunto. É bem simples, veja bem. Todo veículo, ele se enquadra em tração, espécie e categoria. Vou exemplificar. Um Fusca, por exemplo. O Fusca, ele tem como tração o motor. Então quanto a tração, o Fusca é um veículo automotor. Qual é a espécie desse Fusca, desse veículo? A finalidade dele é conduzir passageiros. Então logo a espécie é passageiro. E por último, a categoria. Por que está sendo utilizado esse veículo? Qual é a utilidade dele? É para fins particular? Então ele é um veículo particular. Então exemplificando esse veículo, que é o Fusca, que a maioria das pessoas conhece, ele vai ter como tração o motor, vai ter como espécie passageiro e vai ter como categoria particular. Vamos lá. Tração. Tração é a força, é aquilo que impulsiona, que propulsiona o veículo. Pode ser tração animal, no caso da carroça. Pode ser um automóvel, que ele é movido ao motor, então ele é automotor. Pode ser uma bicicleta, que é propulsão humana. Pode ser um veículo elétrico. Então tração diz respeito à força. Automotor, elétrico, tração animal, propulsão humana, diz respeito à tração. Já a espécie é a finalidade. A finalidade é, para que esse veículo foi feito? Ele pode ser de passageiro, pode ser carga, pode ser misto, ainda pode ser um veículo de competição ou um veículo especial, como os veículos do corpo de bombeiros, por exemplo. Diz respeito à espécie. Espécie é a finalidade para que esse veículo foi feito. Nós temos aqui também a categoria. Categoria diz respeito a quem utiliza esse veículo. Ele pode ser um veículo para fins particular. Então ele é um veículo particular quanto à categoria. Pode ser um veículo oficial, pode ser um veículo de aluguel. Então assim se classificam os veículos. Tração, força, espécie e finalidade. E por último, categoria, utilidade. Desse outro lado aqui nós temos as categorias de habilitação. Quais são elas? Categoria A, B, C, D e E. A categoria A eu coloquei moto, A, B, carro, C, caminhão, D, ônibus e E, carreta. Para que você entenda de forma melhor. Categoria A, veículo de duas ou três rodas. Então pode ser uma motocicleta, mas pode ser também um triciclo. Independente das cilindradas, a categoria A te permite conduzir esses veículos. Que é diferente da ACC. A ACC é considerada uma habilitação. Já a categoria A é considerada uma categoria. Categoria B são os veículos até oito passageiros. Que podem levar até oito passageiros. Com limite por via de regra de 3.500 quilos. Categoria B. Já a categoria C, você pode levar mais de 3.500 quilos. Mas não pode levar mais de oito passageiros. A diferença de B para C é que na categoria C, você pode levar mais peso do que na categoria B. Já a categoria D está relacionada com o transporte de passageiros. Para que você grave isso, é só lembrar que a categoria D, ela te permite levar mais de oito passageiros. Diferente da categoria B e da categoria C, só te permitem levar no máximo oito passageiros. Tá certo? Então essa é a diferença. Já a categoria E, você pode conduzir todos os veículos anteriores até a categoria B. E pode conduzir veículos que são mais pesados. Como as carretas, por exemplo. A carreta é aquele veículo que fica acoplado no cavalo mecânico. E essa carreta, quando ela ultrapassa 6.000 quilos, só é permitido na categoria E. Nós temos aqui, olha, o DPVAT. O que é o DPVAT? DPVAT são danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, conhecido também como seguro obrigatório. E temos aqui o TLA, que é taxa de licenciamento anual. O DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ele foi cobrado durante muito tempo. E agora ele está em processo de retorno. Ainda não voltou, mas ele está no processo de retorno. Anteriormente, você precisava de pagar o DPVAT para ter o CRLV. Então, no momento, ele está temporariamente suspenso. DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores. E temos aqui também o TLA, que é a taxa de licenciamento anual. Então, para que você tenha o seu veículo licenciado, você precisa pagar a taxa de licenciamento anual. E quanto ao DPVAT, nós estamos aguardando para saber como vai funcionar. Temos aqui, olha, parada e estacionamento. Qual que é a diferença? A parada é o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Então, quando o condutor imobiliza o veículo para alguém sair ou entrar nesse veículo, é chamado de parada. Se o tempo for superior ao embarque e desembarque de passageiros, já é considerado estacionamento. Muito importante. Parada é o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. E estacionamento é o tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. Lembrando que carga e descarga é considerado estacionamento. Temos aqui infrações e penalidades. Veja bem. Infração é desobediência à norma de trânsito, como avançar sinal vermelho, excesso de velocidade, dirigir alcoolizado. Isso é considerado infração de trânsito. É quando você infringe uma lei. Quando você desrespeita uma lei. Já a penalidade é uma punição que será aplicada para corrigir a infração, como multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD, curso de reciclagem. São consideradas penalidades. E ainda pode vir acompanhada das penalidades as medidas administrativas, como retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento de documentação e transbordo do excesso de carga. Então, infração é desobediência. Penalidade é punição. E essa punição pode ter uma medida administrativa. Prioridade e preferência. Qual é a diferença? Nos cruzamentos, existem quatro normas de preferências, que são em cruzamento não sinalizado, a preferência do veículo que vier à direita do outro veículo. Primeira norma. Segundo, em rotatória, a preferência de quem estiver circulando pela rotatória. Os veículos que estiverem na rodovia terão preferência. E os veículos que se deslocam sobre trilhos. São quatro normas de preferência. Em cruzamento não sinalizado, quem vier pela direita. Rotatória, quem estiver circulando por ela. Os veículos que estão na rodovia têm preferência sobre os demais. E os veículos que se deslocam sobre trilhos. Essas são as preferências de passagem. Diferente da prioridade. Ela se aplica para veículos específicos em situações especiais, como corpo de bombeiros, polícia, ambulância. Então, nesse caso, esses veículos terão prioridade que é diferente de preferência. Verticais e horizontais. Verticais e horizontais diz respeito à sinalização de trânsito. As placas, elas são consideradas na sinalização de trânsito como uma sinalização vertical, porque elas ficam suspensas sobre a via. Uma placa de pare, proibido estacionar, siga em frente, vira esquerda ou vira direita, são consideradas sinalizações verticais por ficarem suspensas sobre a via. Já a sinalização horizontal é tudo aquilo que fica escrito, desenhado ou colocado sobre a via. A faixa de PDS, por exemplo, é uma sinalização horizontal. Então, horizontal fica escrito, desenhado ou colocado sobre a via. Aqui nós temos o transporte de crianças. Como funciona o transporte de crianças? Anote aí no seu caderno. De 0 a 1 ano, de 1 a 4, de 4 a 7. Então, ficou de 0 a 1, 1 a 4, 4 a 7. De 0 a 1 ano, utiliza-se o bebê conforto. De 1 a 4 anos, a cadeirinha. De 4 a 7 anos, o assento de elevação. E a partir de 7 anos, se a criança tiver a estatura, ela vai usar o cinto de segurança. Lembrando que menores de 10 anos, devem ser transportados no banco traseiro do veículo, ok? Então, de 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, cadeirinha. De 4 a 7 anos, assento de elevação. E a partir de 7 anos, caso a criança tenha estatura, passa a ser o cinto de segurança. Por último aqui, nós temos os sinais sonoros que despenca na prova do DETRAN. E você precisa saber quais são eles. São os silvos. Silvos são os apitos do guarda. Um apito breve, ou um silvo breve, dá a ordem de seguir. Dois apitos breves, ou dois silvos breves, ordem de parar. E um silvo longo, ou um apito longo, ordem de diminuir a velocidade. Então, veja bem. Um silvo breve siga. Dois silvos breves pare. E um silvo longo diminua a velocidade. Muito bem. Você viu nesse vídeo assuntos que são bastante cobrados na prova do DETRAN. E que você precisa saber antes de ir fazer o seu exame. E não se esqueça. Se você tem dificuldade em alguma matéria e precisa de aulas de reforço. Me chama lá no Instagram. DETRAN R7 VUURBANA. Lembrando que as aulas são individuais, por videochamadas. Onde nós fazemos correção de atividades e comentários. E nessas aulas o aluno consegue tirar as suas dúvidas. E ter um bom rendimento nos seus estudos. Obrigado por ficar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. E te aguardo no próximo vídeo.